Ativar casa Casa está armada no modo fora de casa Desativar casa Qual é seu código de voz para casa? 2530 Esse código de voz não funcionou para casa Qual é o seu código de voz para casa? 2580 Casa está desarmada Saindo de casa Tudo bem Pessoal, olha só que bacana Saiu a integração oficial, galera Olha só, skill nativa na plataforma da Amazon, certo? Para me integrar esta centralzinha aqui de alarme da Intelbras Isso daqui é a AMT8000, certo? Uma central de alarme totalmente sem fio, galera Olha só que legal Agora eu vou poder integrar esta central aqui Plataforma Amazon através de skill Poder armar, desarmar Encaixar aqui rotinas, certo? Para ela também armar Sei lá, estou saindo de casa Vou dar um comando só Para desligar a minha casa toda Também posso encaixar para estar armando aqui a minha central Certo? Pela plataforma da Amazon E hoje eu vou mostrar para vocês Como é feito esta integração oficial Vamos lá, galera? Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Técnico e instalador da empresa RDA Segurança Eletrônica De Jaraguá do Sul Vamos lá pessoal, começar mais um vídeo de tecnologia Olha só Para você que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal E já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos Pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês Integração oficial, galera Olha só que legal Para deixar aqui a minha central de alarme AMT-8000 da Intelbras Compatível com a plataforma da Amazon Aqui é uma integração oficial Vai ter uma skill nativa agora Para mim armar aqui Desarmar a minha central aqui Para o comando de voz Olha só pessoal Eu já tenho bastante vídeo desta central aqui no canal Olha só Para quem não conhece, essa daqui pessoal É uma central de alarme AMT-8000 Pro Olha só Essa daqui pessoal Ela é Wi-Fi Encabeado Certo? Está ligada aqui por cá Mas ela também é Wi-Fi Olha só Tem uma sirene aqui atrás Já na minha central Tem um botão aqui ó Agora para o lado de fora dela Que a tampinha dela está ali É fechada aqui Então eu posso fazer o cadastro dos meus dispositivos Através aqui desse botão aqui Certo? Minha central cabe 64 dispositivos Sensores magnéticos Sensores de presença Certo? Também pessoal Ela cabe 16 teclados aqui ó Sem fio Eu posso colocar Posso programar até 16 partições Posso colocar até 16 sirenes Fora essa aqui Mais 16 sirenes sem fio Certo? Posso colocar 4 repetidores Para aumentar o sinal aqui Dos meus dispositivos sem fio galera Que legal Olha só Também cabe 98 controles aqui Cadastrados na minha central Para eu poder armar e desarmar galera E hoje eu vou mostrar para vocês Essa integração que ficou bem bacana Certo? Para a gente usar aqui ó A plataforma da Amazon Interagindo aqui ó Com a minha central De alarme AMT8000 galera Pessoal olha só Eu estou usando aqui Esse sensor aqui tá Que é o IVP8000 Pet Cam Que ele tem uma câmera aqui Usando o aplicativo Guard Ela vai tirar duas fotos aqui E vai mandar Para o aplicativo Guard Certo? Se tiver um disparo Tem outro modelo de sensores também Certo? Como o magnético Sensores externos Que é o IVP8000EX Certo? Tem bastante sensores Para me usar aqui Na minha central de alarme Então olha só Já tá funcionando aqui A minha centralzinha Já tem a minha skill instalada Tá tudo certinho Olha só Já tem as minhas integrações E vou mostrar para vocês Que funciona Certo? Para me armar Por comando de voz Vai pedir uma senha Essa senha é cadastrado Dentro da plataforma da Amazon Certo? Olha só A minha centralzinha Tá como casa O nome dela Dentro da plataforma da Amazon Então Se eu falar esse comando Ativar casa Casa está armado No modo fora de casa Olha só Ela armou geral A minha centralzinha Então se eu se mexer aqui Vai ter o disparo Posso dar o comando de voz Para desarmar A minha central E ela vai solicitar A senha Certo? Para armar não precisa Agora olha só Desativar casa Qual é seu código de voz Para casa? 2580 Casa está desarmada Olha só Aqui no tecladinho também Posso armar e desarmar Certo? Já chegou aqui o arm Já chegou o desarme Também no aplicativo Certo pessoal? Então também posso Colocar isso aqui Nas minhas rotinas Para armar Olha só que legal Fiz uma integração Fiz uma rotina Estou saindo de casa Vou pedir ali Para a minha Plataforma da Amazon Desligar tudo Posso encaixar A minha central também Para ela armar O meu sistema Olha só que legal Saindo de casa Tudo bem Ela desligou aqui O meu estúdio Certo? E ali demorou Eu coloquei um tempo De 5 segundos Ela armou Ativou O meu sistema De alarme Cheguei em casa Vou desarmar Pelo aplicativo Pelo teclado Ou agora posso Desarmar Pelo comando de voz Desativar casa Qual é seu código De voz para casa? 2580 Casa está desarmada Desativei aqui A minha central de alarme Ligar estúdio Tudo bem Pessoal Funciona certinho Ficou bem bacana Essa integração E vou mostrar para vocês Como foi feita Essa integração Olha só Primeira coisa galera Não é todas as centrais Que eu consigo Por enquanto Não é todas as centrais Que eu consigo integrar Na plataforma da Amazon Olha só É esse modelinho aqui Que é a AMT 8000 Pro Certo? E a versão dela também Tem que estar atualizada E lá na Skill Lá dentro da plataforma Da Amazon A gente vai chegar lá depois Ela vai mostrar lá Que só vai funcionar Com a versão 2.0 Certo? Então agora O que eu vou fazer? Eu vou usar O aplicativo Guard E vou cadastrar aqui A minha centralzinha Depois Dentro da plataforma Da Amazon Lá agora Eu tenho uma Skill Para me integrar O aplicativo Guard Certo? Vamos lá então pessoal Que é bem simples A integração aqui Pessoal olha só Vamos lá Meu celular está aberto Aqui no cantinho A gente está fazendo junto Aqui ó Olha só pessoal Eu não vou mostrar para vocês Como é feita A programação aqui Dos sensores sem fio Aqui do meu teclado Que é simples Eu já tenho esse vídeo Aqui no canal Certo? Hoje Eu vou mostrar para vocês A integração desta central Aqui na plataforma Da Amazon Ela está no dispositivo sem fio É só apertar o botãozinho Aqui ó Por 2 ou 3 segundos E começar a apertar Os botãozinhos Que eu tenho aqui Nos meus dispositivos sem fio Como os sensores Estão aqui atrás Sensores magnéticos Está tudo lá Os botãozinhos Só ir apertando E ela já vai Cadastrando automático Na zona Zona 1 Zona 2 Zona 3 E assim vai É simples Pessoal olha só Na minha central AMT 8000 Certo? Para quem já conhece Eu posso usar dois aplicativos Para me armar e desarmar Minha central Eu posso usar O AMT Mobile V3 Certo? Que esse aplicativo Que eu uso já Para minhas centrais 8000 A AMT 2018 A 24 NET Eu já vou usar Esse aplicativo Pessoal Mas para integrar Essa central Plataforma Amazon Eu vou ter que usar O aplicativo Guarding Certo? Posso usar os dois Posso continuar usando Aqui o AMT Mobile Certo? E usar o Guarding Só para integrar Ela na plataforma Da Amazon Por que o Guarding? Galera Esse aplicativo aqui Eu vou fazer um cadastro Com e-mail e senha Nesse aplicativo Aqui eu também posso Usar ele Para integrar As minhas câmeras Os meus DVR Da Intelbras É aqui Nesse aplicativo Aqui É esse aplicativo Que eu recebo Aqui as imagens Desse sensor Aqui Se ele tirar Aqui duas fotos Vai mandar Nesse aplicativo É bem completo Esse aplicativo Também Certo? É que eu posso Fazer também Pegar um setor Aqui E vincular Com uma câmera E quando você parar Esse ponto 1 Vai abrir A minha câmera Que está perto Do setor 1 Que está virado Para o meu ponto 1 Pessoal Então aqui Eu já tenho Feito o cadastro Da minha central Aqui é simples Nozinho de mais Aqui E vou cadastrar A minha central Aqui e colocar o nome Primeiro Eu vou baixar o aplicativo Fazer um cadastro Com e-mail e senha Certo? E vou jogar A minha central Aqui a minha central Já está funcionando Então aqui eu posso Ativar ela Ativei Certo? E posso Desativar Por comando de voz Olha só Desativar casa Qual é seu código De voz para casa? 2580 Casa está desarmado E atualizou aqui No aplicativo Certo? Também posso fazer Isso pelo teclado Então eu sei Que está funcionando Já Pessoal Segundo passo É simples Galera Olha só Lá dentro Da plataforma Da Amazon Certo? Como todo mundo Já conhece aí Eu vou lá Em skills Skills jogos E aqui Eu vou procurar Por esse aplicativo Aqui O mesmo aplicativo Cadastrei a minha central Está aqui Então O aplicativo está aqui Então Esse aplicativo aqui Eu vou ativar ele Vou colocar o mesmo E-mail Sem que eu criei Lá dentro Do aplicativo Que eu joguei A central Mas aqui Ele vai mostrar O seguinte Olha só Só vai funcionar Essa integração Por enquanto Certo? Qual é essa versão Aqui? A central de alarme Compatível com a Alexa Está aqui Certo? Olha só Deixa eu voltar aqui É a MT8000 Pro A partir da versão É 2.0 Certo? Como que eu vejo A versão da minha central E como que eu atualizo Ela? Galera Simples Olha só Vai entrar outro aplicativo Esse aplicativo Aqui Esse daqui É o AMT Remoto Para mim Configurar a minha Central de alarme Estando na mesma rede Certo? Eu posso Em outra rede Conectar pelo Cloud Mas para me atualizar A central Por esse aplicativo Eu tenho que conectar Com o IP Olha só Aqui eu tenho o IP Da minha central Que eu busquei Aqui na minha rede Vou buscar na minha rede Aqui Achou aqui Certo? Vou trocar Por IP E aqui Eu vou colocar O código De acesso remoto Da minha central Estou conectando Conectei Então aqui galera Olha só que simples Para atualizar a minha central Que nova Ela vai vir na versão Abaixo Da 2.0 Então aqui ó Eu vou aqui ó Online Certo? Vou aqui ó Versão Aqui ó Tá vendo aqui ó Então tem o MAC Da minha central E a minha já está atualizada Já atualizei ó 2.0.1 Certo? O MAC da central está aqui É Aqui eu vou aqui embaixo Verificar se há atualizações Não vai ter Que eu já atualizei a minha central Já está funcionando Então dentro da plataforma Da Amazon Pessoal Olha só Depois que eu fiz tudo isso Que eu integrei aqui ó Simples galera Ó Já está funcionando Já posso ir em dispositivos Olha só Casa Tá aqui ó Então aqui Eu já posso estar cadastrando A senha Certo? Aqui ó Editando a senha Colocando a senha Que eu vou falar aqui ó Pelo comando de voz Certo? Para a minha central Já posso estar encaixando A minha central Nas minhas rotinas Isso mesmo pessoal Olha só que legal Posso vir aqui ó Em rotinas Já está funcionando Pelo comando de voz Já fiz a integração da skill Já posso dar o comando de voz Para ativar e desativar A minha casa Ou sei lá Central de alarme Colocar o nome lá dentro Do aplicativo guard Ou posso vir aqui ó Certo? E já está pegando Olha só Fiz uma rotina aqui ó Saindo de casa Que vai desligar As luzes do estúdio aqui E olha só Aqui embaixo Eu coloquei casa Olha só Ela vai Qual que vai ser? Olha só Eu tenho duas opções ainda galera Para armar Quando eu falar saindo de casa Posso colocar armar fora de casa Ou posso colocar armar no modo em casa Que aqui vai entrar Umas partições Que a gente faz aí Tanto com o magnético Sei lá Sensores externos Ou sensores internos E já está funcionando aqui galera A nossa integração E ficou bem bacana Certo? Essa primeira integração Que vai vir mais integrações Que outros modelos de centrais Acredito eu que vai vir Bastante aí Todas as linhas 8000 Eu acho que no futuro Vai dar para fazer Essa integração aqui ó Na plataforma da Amazon Galera Pessoal Então é isso Fico por aqui Olha só Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Para ajudar o canal Pessoal Olha só Aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu tenho nossos cursos online Galera E também tenho aqui né O link da nossa aba comunidade Lá pessoal Tem bastante vídeos E conteúdos diferenciados E para você Que necessita de consultoria Para o teu projeto De automação Certo? E segurança eletrônica Olha só Aqui ó Tem o Whats aqui do canal Certo pessoal? Olha só Na descrição do vídeo também Eu vou deixar link de compra Desta centralzinha aqui Certo? Desse modelo aqui Beleza? Até mais galera Valeu!